O que é o Big Campeão Itaís Black? o que é que oえて está morando é o Big Campeão Itaís Black? Amém, amém, amém Precarrada, filha e filha Quero você pra mim Sentir o seu cheiro Tô colocando um beijo Para trazer o seu fim Hoje sou afim E de quem for pra Vou te procurar Até vai te agarrar Eu só com você eu quero estar Ansiosamente espero meu bem E cada momento contigo É demais Seu olhar É parte de agarrar A outro lugar Quando você sorriu É todo de lá De volta a me dar 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 E cê sabe a minha Tô colocando um beijo Mais que eu vou te ver E aí E aí Só com você eu vou te ver De volta a me dar E aí Então pode me dar Eu sei que tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai reproduxた Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Amém. 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 Common da belki. Fala, gente. Hoje a aniva do pioneiro europeu em Paris Black. Galera. É muito gostoso. Ter, peças de uma família. Pessoas queridas. É isso que deixa a gente entrar no caixa na casa. Então, gostaria de falar. É com imenso prazer, com muita alegria, que eu... É difícil falar. Fala você, eu vi esse cara acontecendo Fala você, seu cara Se tiver voz Primeiramente, com a tua netinha Obrigado, primeiramente O convite do Marquinhos A Caísa, mulher que eu amo Que deu um trabalho enorme pra ela E saiu da primeira entrada E eu falo muito que Durante o tempo da minha vida eu cortei a vontade de dançar Essa mulher que me abogou a sua vontade Por isso eu tô aqui Eu acredito que você só chegou Na frente, quando você olha pra trás E as pessoas que te ajudaram Eu fiz seis meses, você está no companhia até Provavelmente, muita coisa Suquei muita coisa desse cara De aula, de como se dar aula E se eu tô onde eu tô, e se eu sou quem eu sou Muito amor do Senhor Você tá ligado? Que eu amo você de coração Obrigado, gente O Marinho e o Celma de Boas com vontade, gente Boa! Maravilha! 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 Obrigado.